Música Nesta quinta-feira foi realizada a reunião de instalação da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Na ocasião foram eleitos presidente e vice-presidente. A deputada Ada De Luca foi reconduzida ao cargo e como vice-presidente o deputado Fabiano Dalluz. A comissão conta com mais cinco membros. Deputados Moacir Sopelsa, Gessé Lopes, doutor Vicente Caropreso, Júlio Garcia e Nazareno Martins. O colegiado tem a missão de cumprir os deveres de responsabilidades e respeitar os direitos sem discriminação. E fazer avançar os direitos civis e a missão de cuidar principalmente nesse momento da pandemia. Quando falamos em direitos humanos nós falamos em deveres, em responsabilidades. Quando nós sofrimos nossos direitos nós devemos respeitar muito o direito dos outros também. Os direitos humanos são universais, ou seja, todas as pessoas em todo o mundo têm o direito.